Olá, seja muito bem-vindo ao canal Caverna do Fap, eu sou o Urso e hoje nós estamos aqui com o jogo Paródia de Death Note em português na versão 0.14.0D Mas antes da gente começar a falar sobre esse jogo, eu quero primeiramente anunciar a nossa parceria com o pessoal do Magotes, rapaziada Exatamente foram eles que traduziram esse jogo, eles que fizeram a tradução, mais especificamente o Jump do servidor do Magotes que fez essa tradução Então se você quer ficar por dentro de mais traduções além das que eu faço, não se esqueça de entrar no servidor do Magotes que agora são parceiros aqui do canal Pessoal lá, muito gente boa, uma comunidade totalmente da hora, os caras já estão aí com 500 membros no servidor, coisa pra caramba Os caras realmente estão fazendo um trabalho incrível com as traduções, ok rapaziada? Então não perca tempo, primeiro link na descrição e entra lá no servidor dos caras que os caras é bravo E quem entra lá, não esqueça de avisar que veio aqui pelo canal, ok? Coloca lá que você veio aqui pelo urso, que os caras vão estar conversando com você porque lá os caras são gente boa pra caramba Mas bem rapaziada, falando aqui sobre o jogo Esse jogo aqui, como eu já trouxe ele aqui no canal duas vezes, as duas vezes que eu trouxe foi em inglês, ok? Mas como dessa vez saiu a tradução da versão 0.14.0D Temos aí várias coisas novas que eu vou estar falando aqui pra vocês E bem, nessa versão nós tivemos 3 reanimações, ok? Que foram melhoradas de 2 FPS pra 60 FPS Tivemos 11 animações completamente novas, ok? Tivemos 5 novos papéis de paredes Tivemos 2 novos cenários Um novo local Um novo minijogo Novo logotipo animado inicial Tivemos um novo menu animado também, ok rapaziada? E bem, teve bastante coisa a mais do que na atualização passada Porque na atualização passada nós tivemos só 8 animações Aqui nós tivemos 11 Então já deu uma melhorada Então bem rapaziada, não perde tempo, ok? O link pra download do game tá no primeiro comentário fixado Só se baixar você vai ser direcionado aí pro meu site E do meu site você não se esqueça de entrar no servidor deles O servidor também tá na descrição, o link tá na descrição, tá no site Cara, o link pro servidor deles tá em todo lugar Porque lá você vai receber as traduções deles antecipadamente Assim como quando vocês entram no meu Discord, ok rapaziada? Então é isso Muito obrigado Falou!